Já se vai mais uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério Que por mim foi terminar em adotar Que muita gente chama de traiça Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas é o amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro e caramelo O gosto do seu beijo está na boca Seu cheiro ainda está no meu sol